Música Fala galera, eu tô com mais pra vocês E galera, eu tô aqui me trazendo um vídeo aqui Tutorial de como vocês criarem servidores Aqui pra MCV 0.12 Beleza? Bom galera Pra que vocês criarem um servidor Vocês vão precisar desse let.cc Beleza? Que é grátis Na Google Play, né? Ele atualizou E agora ele tá nessa versão aqui, né? Bom galera, bom, vocês vão precisar De uma conta no Google pra tá Iniciando o let.cc Beleza? Vocês vão precisar de uma conta no Google E vocês vão clicar na conta E vão clicar em ok, vai carregar Os bagulho louco e vai vir aqui Galera, primeiramente que vocês tem que ver Esses créditos aqui de cima Tá vendo? Os créditos aqui de cima Vocês tem que ver se esse crédito não tá Zero, beleza? Provavelmente do seu Não vai dar zero Só que como eu gastei bastante meus créditos Ele não dá pra mim criar mais um server, beleza? E esse app aqui ele é grátis Até vocês, né? Perderem aí os créditos E você tem que comprar mais pra criar outros servers Mas aí como a gente é BR A gente cria outra conta E vai ter aí o mesmo coisa De criar servers, beleza? Vou ensinar pra vocês aqui Bom, vocês vêm aqui E vai tá tudo isso As opções aqui ligadas Tá? Servers e tal 0.12 server Tá tudo ligado Aqui vai ter o port O adereço Adereço e o port Aqui do servidor Vocês vão passar isso Pros seus amigos E vai ter aqui Server settings Aqui o username do server Beleza? Vocês botam de qualquer coisa Eu botei aqui L-Droid Vocês podem estar colocando outra coisa também O OP administrador Que é a pessoa que administra Vocês vão colocar aqui Coloquei L-Droid Que sou eu Beleza? Aqui o game mode Você pode colocar survival Criativo Adventure Real espectador Aqui no mapa Você pode colocar Flat Stand E biomes bet Beleza? E aí é só vocês virem por aqui E já era Aqui o máximo de jogadores Podem até 25 jogadores Aqui nessa No let.cc Se você quiser Liga essa opção aqui Beleza? Se quiser liga essa opção aqui Pra tirar um PVP Com seus amigos aí Né? E aqui pra cá Eu já não sei muita coisa Mas é isso galera Aí quando você terminar De fazer tudo É só você clicar em Open Minecraft Que vai abrir seu Minecraft E aí Você joga aí No seu server Beleza? Bom galera Foi esse tutorial Se você gostou Já sabe o que tem que fazer Mete dele esse like Beleza? Não perdoa o like não Que é muito importante Aqui pro canal E pra vocês não são Isso galera Falou E fui